O estupro da jovem de 22 anos, que foi deixada pelo motorista de aplicativo na porta de casa e logo depois levada por um homem, chamou a atenção e ganhou as manchetes dos jornais nos últimos dias. Mas esse caso é mais um nas duras estatísticas de violência contra a mulher. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança, só em 2022 foram quase 75 mil vítimas, uma média de 200 estupros por dia. Para fazer um alerta sobre a necessidade de reduzir esses números, o Congresso Nacional vai ser iluminado de lilás de 7 a 10 de agosto. O Senado vai realizar também uma sessão especial em homenagem à Lei Maria da Penha, que completa agora em agosto 17 anos. A lei criou mecanismos para coibir e punir a violência doméstica e familiar contra as mulheres e classificou essa violência em cinco tipos. A física, a sexual, a psicológica, a patrimonial e a moral. No advento da lei, o Estado avocou para si a responsabilidade de salvaguardar a vida da mulher que sofre violência. Ainda há muito o que fazer. Mas nesses 17 anos, muitas conquistas foram realizadas, muitos agressores punidos e uma outra vitória foi permitir que a lei também fosse aplicada em casos de violência contra mulheres trans e travestis. Essas mulheres e identidades femininas que fazem parte do gênero feminino, elas são agredidas por causa do seu gênero e não por causa da sua sexualidade, apesar de também ter nenhuma, como é o meu caso. A Lei Maria da Penha é um marco na luta pelos direitos das mulheres e sua aplicação é fundamental para garantir uma sociedade mais justa e igual. Parabéns a todas as mulheres que lutam diariamente por seus direitos e a todos que apoiam essa causa tão relevante. Estou em cárcere privado, só há choro e lamento. Todos os dias me agride com toda forma de agressão. A física pode ser a que cicatrize, mas nunca a do coração.